Uma boa rapaziada, promessa na presente, começando mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje uma Saverinho G4 que vai deixar vocês loucos aí em casa. Gosta de um conteúdo automotivo? Gosta de um conteúdo de aviação? Então dá uma olhadinha nos vídeos passados que nós colocamos aí no canal. Se você gostar, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos embora com a gente. Chama a vinheta, papai! Se liga, rapaziada. Que saveiro linda! Fala aí, Sr. Anderson! Você que é o dono então da Saverona? E aí, como é que tá, irmão? Perdeu um pouquinho da vergonha? Ah, vamos lá, né? Tá nervoso? Nossa, demais, cara. Fica de boa, mano. Ó, cara, primeira coisa. Vamos falar uma coisa. Como é que você chega num lugar e não chama atenção com esse carro? Vou falar pra você, não tem como. Todo mundo olha, a cor chama atenção, né? Cara, muito... Vermelho, vamos falar. Cara, achei muito bonito esse vermelho dela. Que vermelho que é, você sabe? Cara, não sei se falar. Vermelho Ferrari, sangue, sei lá, cara, é muito... Não, o vermelho Ferrari não é não. Nossa, cara, maravilhosa. Mas a cor dela, show de bola, cara. Mano, muito... Vermelho bem... Bem vivo, né, velho? Uma textura diferente. Se vocês não estão percebendo no vídeo, talvez a câmera não pegue, mas ela tem um detalhe, né? O que é essa tinta aí? Ela é envelopada. Sério? Ela é envelopada. Cara... É, ela é envelopada. Galera, se liga. Com o sol, a cor dela muda. Pode olhar aí pra vocês verem. É, realmente. Olha lá, ela fica meio laranjada, né? Galera, se liga aí, rapaziada. Saverona G4. Maravilhosa. Envelopada. Abre a porta lá pra gente ver, Anderson. Aí, rapaziada. Ó. Entrega, né? Ela era prata antigamente, né? Ela era prata antigamente, isso mesmo. Nossa. Aí o ex-dono dela optou por vermelho. Uhum. E jogou esse destaque nela e ficou bonito pra cá. Olha aí, rapaziada. Que bacana. O saveiro ficou top. Muito, muito lindo. O golzão tá lá no pente, ó. Uh, o Léo já tá lá no Storrs. É isso aí, molecão. Olha o forro de porta desse carro, gente. Muito bonito. Muito bem acabado. Tá nova. Olha aqui. O carro tá todo original. Todo original. Olha o volantinho. Original, tá? Volantinho original. Pra quem não sabe, uma das grandes diferenças é o próprio tamanho. Dá licença, viu, Anderson? Opa, entra aí. É o próprio tamanho. Olha aqui, ó. O volantinho. Tá todos detalhes. Novinho, cara. Olha aí, ó. O painelzinho. Tudo zerinho, cara. Já foi mexido alguma coisa aqui dentro, Anderson? Você sabe? Não, não. Nada. Nada, cara. Tá original mesmo, do jeito que eu peguei. Uhum. Tá? Fala pra você. Top, cara. Nossa. Mais pra frente eu quero mexer nela. O que você tem de planos ali pro interior dela? Pro interior dela, cara, eu quero fazer as partes, que nem o volante ali eu quero pintar de preto, né? As partes, os detalhes pratos eu quero fazer preto também. Uhum. E exterior dela eu quero, futuramente, eu quero fazer ela de preto. Fazer ela envelopar de preto. Envelopar também de preto? Preto. Toda preta mesmo. Ó, cara. Ficar grandida, vamos falar. Que bacana. Você quer fazer tipo um preto brilhante ou você vai fazer um preto mais fosco, assim, Vamos falar um preto brilhante. Eu quero pôr. Ah, bacana. Sim, sim. Nossa, cara. Vai ficar... Vai ficar bandidona, hein? Excelente. Putz, do jeito que eu gosto. É o que eu sempre sonhei, mano. É legal, legal mesmo. Nossa, cara, muito lindo. E as rodas, você vai manter esse mesmo set de roda preta, assim? Ou você vai deixar ao black mesmo? Ou você vai pintar ela de alguma outra cor? Não, as rodas... Futuramente eu pretendo trocar elas, né? Falar da Mercedes, aquela palitada. Sei, sei, sei. Nossa, fica muito bonita. Inclusive tinha uma saveira branca aqui de vinhedo que tinha, né, velho? Essas rodas aí. Tinha, tinha. Isso mesmo. Coisa mais linda, cara. Realmente muito linda. Mas também essas daí é a trend, né? Ah, mano, é receita de bolo, né? Não tem como dar errado, né, velho? Não tem, não tem. Essa daí também destacou na saveirinha. Nossa, ficou muito show, cara. Eu pintei de preto, porque ela era prata antiga, né? Fiz tudo preto e só filmei também. Ah, pode crer. Então eu deixei ela tudo... Nossa, cara, maravilhosa. E vou falar um negócio. Cara, é 17 ou 18? 17, né? 17. Que medida de pneu você tá usando, Anderson? 165, 35. Roda suave, mano? Tem problema? Tranquilo, não. Fui pra parecida. Ah, é? De boa. Nossa, cara. Na pista, tranquilo. De boa, rodou lisinha, né? De boa, lisinha. Nossa, cara. E detalhe, galera, ó. Se liga uma coisa. Ô, Anderson. Bom, já entregou aqui a suspensão AR. Que suspensão que você tá usando nela? Eu tô usando a suspensão da Castor, né? A Hyder Black 2018. O pessoal da 47, da oficina 47, montou lá pra mim. Mais um, viu, Bruno? Montado aí por você. É, mais um, Bruno. Corte mesmo. Aconselho, galera. Quem não tiver a suspensão AR, cara, indico. Indica, né? Molecado, ela é nota 10, né, mano? Nota 10. O pessoal trabalha muito bem. E falar pra você... Cara, pra você andar no dia a dia... Onde você quiser chegar a lugar aí, pra você poder entrar com a saveira... É vida, né, mano? É vida. Cara, é verdade. As pessoas... Assim, hoje em dia ainda tem um certo preconceito com suspensão AR, mas, cara, é um sistema totalmente funcional. Dá super certo, né, mano? Ah, só falava você num cirurgia nesses dias, cara. Nossa. O que aconteceu? Como você anda assim? Não, não tem como regular. É, não. Todo mundo pergunta. A galera sempre pergunta, né, cara? Sempre pergunta. Sempre pergunta. É verdade. Porque eu vejo ela lá na rua, todo dia socada, plantada no chão, né? As pessoas devem falar, pô, mas como é caramba desse jeito? O pessoal, o cliente meu lá da loja lá, pergunta. Nossa, mas como você anda? Não, suspensão AR. Nossa, cara, que top, mano. Nossa, é meu sonho. Ó, vamos mostrar mais detalhes aqui pra vocês, galera, desse carro, ó. Fazer um walk-around em volta dela aqui, ó. Ela tem som, Anderson? Não, não tem som. Pretende mais pra frente, mano? Mais pra frente eu pretendo montar um simplesinho também, tá? Nossa, que linda, cara. Maravilhosa. Minha paixão é mais rebaixada mesmo. Essa traseira dá pra ver o G4. Ó, me perdoem as G2, G3, mas a G4 é maravilhosa. Todas são. Na verdade, a G3 eu também acho muito bonita. Mas a traseirinha da G4 é maravilhosa, gente. É muito bonita. E esse vermelho, cara, destaca demais, né, mano? Nossa, cara, destaca muito, mano, esse vermelho. Parece que ela foi passada a terceira, né? É, então, cara. Ah, e até uma pergunta interessante, mano. Como que é o cuidado, Anderson, com essa tinta, mano? Porque... Com a tinta não, né? Com o hidrológico. É sim, não. O cuidado dela é simples, viu, galera? Não é muito luxo, não. E no caso eu passo um detergente neutro só, tá? E venho num paninho meio úmido e seco só pra vir limpando ela. De boa. De boa, cara. A hora que você passar o paninho assim, você vê que ela fica limpinha, legal pra caramba. Que de boa. Só não usar nenhum produto abrasivo, né? Nada assim em cima dela e já era, né, mano? Não usei, não usei, não usei, não. Nossa, cara. Eu sempre usei detergente neutro mesmo, tá? Que é importante a gente falar essa parte, porque às vezes as pessoas têm aquela vontade de fazer, colocar o envelope e tal, mas aí falar, ah, e o cuidado, como que deve ser? Deve dar trabalho e tal, né? Não dá trabalho, não. Cara, falar pra você. Muito de boa, né? Fácil demais, cara. Sério. Nem sofro. Nem sofro, né? Nem sofro. Porque o Celtinho sofreu demais, né? Ah, é verdade. E conta aí, o Celtinho era baixo também, hein? Nossa, o Celtinho era baixo também. Pra quem é de vinheta que lembra, eu lembro bem daquele Celtinho. Era muito baixo, cara. Nossa, aquele Celtinho teve história mesmo. Eu mexi nele. Pô, que pena, né? É o final da história dele, né, cara? Não, foi triste. Infelizmente bateu, né? Mas também aí, se não acontecesse isso aí, eu não tinha essa maravilha aqui, ó. Isso é verdade, cara. É uma coisa que eu falo. Deus sempre tira alguma coisa, mas pode ter certeza que ele vai te dar algo muito melhor, mano. É só defender. Deus, é isso aí. Eu conquistei. Olha aqui, cara. Pela ajuda da minha mulher também, se eu não tenho ela pra me ajudar, mano. Ah, a mulherada sempre presente aí, né? Mandando força, né? Excelente. É, mulheres de plantão aí, ó, dos maridões que gostam de carro baixo, vocês são foda, porque com certeza. E gostam de andar também. Curte, né? Ó, curte, curte. Mas, cara, quem não vai gostar de andar... Rapaziada, é que a Lu... Vou pegar aqui, porque o sol vai atrapalhar se eu filmar de lá pra cá, mas eu vou pegar mais detalhes desse carro pra vocês. Olha, maravilhoso, gente. E conforme bate o sol mesmo, ela fica meio alaranjada, né, velho? Fica, fica. Olha, cara, que bonita. Que bonita, mano. E o SuFilmão meteu logo o lacradão, né? Ah, eu não quis lacrar muito, igual eu tinha no Celta. Eu coloquei os G20 dos lados e o G35 na frente. Ah, onde você fez esse trampo aí? Coloquei no Fer. O Fer Filmes. Aê, Fer. Vai você mais uma vez aí, meu querido. É, esse filme não me enrola, é hora mesmo. Ele é muito bom, né, velho? Ele é muito bom. Eu SuFilm com ele aí, ó. Realmente, galera, olha aí, ó. Tem até um emblema. Aqui, ó. Vou dar aquele close pra vocês. Fer Filmes, ó, tá recomendado, meu querido. Mais uma vez, vou ser presente aí nos carros aqui de Vinhedo. Tá aberto aqui, meu querido? Opa, deixa eu só abrir aqui. Vou mostrar aqui pra galera também, pra mostrar que não é só o lado de lá, que é inteiro. Cara, tá... Isso, já vamos ver o cofre dela? Vamos pro cofre? Vamos pro cofre, mano. Vou mostrar o que tem de bom aqui. Nesse saveirão, cara, que coisa mais linda, cara, esse carro. Realmente, muito bonito. Olha aí. Se liga aí, rapaziada, ó. Motorzinho, original. Original, né, meu querido? Original. Pretende fazer alguma maldade aqui dentro? Não, não pretendo. Sério não? Eu não sou apaixonado com o carro turbo, sério. Eu gosto de ver os outros, mas eu mesmo não. Você é mais de boa, né? Eu sou mais de boa. É 1.6 e eu quero andar com esse 1.6 aí só. Nossa, cara. O apesão também representa, né, cara? É muito bom, né? Não, não. Puta, cara. É um motor excelente. Isso é verdade, velho. Galera, eu posso nem falar nada, né? A apesão lá. Mas realmente é um motor sensacional. É muito bom. É bom pra andar original. É bom pra preparação, né, Anderson? Um carro com motorzinho que aguenta o pau, né, velho? Aguenta o pau, aguenta o pau, sim. Dia a dia. E você é dia a dia com ela, né? Dia a dia com ela. Eu trabalho com ela, sim. Tá? Não é gastona. Não é gastona. Quanto tá fazendo, mais ou menos, você acha? Ah, deve fazer uns 10, 11, deve fazer, né? Por aí. É, mais ou menos a média. É a média que o meu faz também, então... Não é mentira, viu? O meu faz até mais do que 11. Um dia eu conto pra vocês e mostro lá pro banco. Eu vou marcar certinho. Eu falo pra vocês. Fechou. Depois eu coloco aí pra vocês, gente, na descrição do vídeo qualquer coisa. Mas olha aí, ó. Motor zeradinho, mano. Você é meio enjoado, né, velho? O motor tá zero, cara, desse carro. Eu quero dar o talento, porque vocês estão vendo aqui, ó. Tô um pouco de sujeira. De pozinho, né? Esse pozinho aqui, galera, ó. Que ele tá criante. Nossa, não. Eu quero já dar um... Cara, muito linda, velho. Muito linda. E aqui entrega que era a prata mesmo, ó. Era a prata. Rapaz do céu. Mas convenhamos, o vermelho... O prata é bonito, mas o vermelho é sensacional, né, gente? Olha aí, ó. Eu vou dar uma afastada aqui pra vocês pegarem inteira. Maravilhoso. Anderson, me fala uma... Hã? Olha lá, ó. Pega ele ali também, ó. Anderson, me fala uma coisa, meu querido. Mano, muita gente... Isso eu falo em todos os vídeos meus e eu gosto de deixar essa mensagem pro pessoal. Muita gente, cara, sonha em ter esse carro aqui que você tem. Que mensagem você deixa pra galera aí a respeito disso? Sério, se você tem um sonho, não desiste não, cara. Morre atrás mesmo. E se você tem uma pessoa... Se você tem uma pessoa do seu lado que te apoia, que tá junto contigo aí, que tem só mulher mesmo, nossa... Cara, vai fundo, que vale a pena. Vale a pena ter um sonho desse aí, eu conquistado, né? Não por mim, mas junto com a minha mulher, né? Ela que me ajudou também, sem ela também. Eu não ia conseguir esse espetáculo aí de... Maravilhosa, né, velho? É, rapaziada. E ele tava comentando comigo ali, um pouco antes da gente começar o vídeo. Ele é muito feliz, velho, de ter conquistado esse carro. E não é pra menos, porque a gente sabe que hoje em dia a realidade de muita gente é difícil. A minha é, a dele também é. E a gente luta muito pra ter o nosso sonho. E hoje o sonho dele tá aqui, ó, galera. Hoje é meu sonho aqui, ó. Conquistou, ó. Essa vieira é a coisa mais linda, cara, ó. É o xodó desse moleque esse carro aqui. É maravilhosa, velho. Anderson, quem... Não sei não, futuramente não vai ficar pro meu filho. É mesmo? Vai ficar perdido? Ah, vai ficar perdido, ó. Não, perdeu. Aí com certeza você vai ter que comprar uma outra pra andar junto com o filhão, hein? Ah, não, eu vou ter que comprar outra, cara. Aí eu não vou ficar pra trás, não. Maravilhosa, mano. Anderson, me fala uma coisa. Quem que você gostaria de agradecer, meu querido, pra gente finalizar? Agradecer primeiramente você, mano. Ah, imagina, mano. Por estar dando essa oportunidade de estar mostrando essa vieira aí pro pessoal que gosta de carro rebaixado, né? Uhum. Ah, agradecer também a minha mulher, né? Que sempre me ajudou, que sempre me apoiou aí, que gosta de carro rebaixado também. Pessoal, o Fer. Ô, Fezão. Fezão representa. O Bruno da 47. Brunão, isso aí. Esses caras aí fora de série. E todos que curtem carro rebaixado. Top, mano. Nunca deixa de sonhar, não. Pessoal da Nutalo lá, né? Do nosso grupo lá também. Do grupo aí também, ó. Isso aí, galera. Que a gente representa aí, ó. Isso aí, ó. Legal. Muito bom, galera. Muito bom. Realmente, ó. Dão aí os agradecimentos. A Saveiro tá aqui, ó. Estralando no vermelho. Coisa mais linda. Isso aqui, cara. Até a NASA localiza. Tão bonita que é. Ah, gente. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, tá gostando dos conteúdos, deixa o seu like. Se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Porque carros e projetos como esse somente aqui no canal PC Proença. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau. Até a coisa ficar preta. Aí, tá caindo. Aí, ferrou, chico, velho. Estamos fazendo filmagem do quê? Do carro pro YouTube no canal. Acessem o APC Proença. A gente conta cada história bacana. De carros assim. Nossa, é muito legal. É muito bacana. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.